Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A reforma das previdências estaduais e municipais vai ficar a cargo dos governos dos estados e dos prefeitos. A mudança proposta pelo presidente Temer respeita o Pacto Federativo e a autonomia dos estados. Depois do anúncio de que a reforma da previdência vai permitir que estados e municípios continuem com regimes previdenciários próprios, o presidente Michel Temer reuniu nesta quarta, no Palácio do Planalto, senadores e líderes do governo no Congresso. Com a alteração, os servidores públicos alcançados pela reforma serão apenas os federais, além dos trabalhadores da iniciativa privada. O restante da proposta segue inalterado. A medida não deve trazer impactos para o Tesouro Nacional, já que os recursos para os sistemas estaduais e municipais de previdência são definidos nos orçamentos locais. Vai favorecer a aprovação porque, por exemplo, no meu caso, eu disse que não votaria para mudar a idade de aposentadoria dos professores. No anúncio feito na noite de terça, o presidente destacou que a ideia é que estados e municípios fiquem responsáveis por promover as mudanças nas regras dos sistemas de previdência dos servidores públicos locais. Michel Temer afirmou ainda que a medida fortalece o princípio federativo e a autonomia dos entes federados. Surgiu com grande força a ideia de que nós deveríamos obedecer a autonomia dos estados. Portanto, fortalecer o princípio federativo e, assim sendo, fazer a reforma da previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios, que têm também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Devo dizer até que vários estados, tenho ciência disto, já providenciaram a sua reformulação previdenciária. E seria, digamos assim, uma relativa invasão de competência que nós não queremos, neste momento, levar adiante. Portanto, disciplinando, repito, a previdência apenas para servidores federais. E para tornar o sistema viável ao longo dos anos, a reforma da previdência fixa, entre outros pontos, uma idade mínima de 65 anos para requerer a aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres, e eleva o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos. É importante destacar que os aposentados e aqueles que completarem os requisitos para pedir o benefício até a aprovação da reforma não serão afetados. O presidente Michel Temer participa hoje à tarde da posse de Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal. O novo ministro do Supremo vai substituir Teori Zavascki, que morreu em janeiro em um acidente aéreo no litoral do Rio de Janeiro. A posse no STF será transmitida ao vivo pela NBR a partir das 4 da tarde. O Ministério da Agricultura e a Polícia Federal divulgaram notas sobre a Operação Carne Fraca. Eles afirmam que a reunião desta terça-feira entre o secretário executivo do Ministério e o diretor-geral da Polícia Federal teve como objetivo fortalecer a relação entre as instituições e reafirmar o compromisso em esclarecer os fatos investigados. A nota também informa que a operação deflagrada na última sexta-feira tem como foco a eventual prática de crimes de corrupção por agentes públicos. Ainda de acordo com a nota, desvios na conduta profissional de alguns servidores não representam um mau funcionamento generalizado do sistema sanitário brasileiro. O Ministério da Agricultura e a Polícia Federal reafirmam que a inspeção federal garante a qualidade dos produtos ao consumidor brasileiro e que o sistema já foi auditado por vários países, que também atestaram a qualidade do nosso produto. Hoje é dia mundial da água. Em 2017, a Lei das Águas no Brasil completa 20 anos. Para discutir a gestão dos recursos hídricos, o Ministério do Meio Ambiente promove um encontro em Brasília. O ministro do Meio Ambiente destacou as ações do governo para garantir o acesso à água. O programa Água Doce atende prioritariamente as populações de baixa renda em comunidades difusas do semiárido, visando o acesso à água de boa qualidade para o consumo humano. Estão sendo investidos mais de 250 milhões de reais para a implantação de 1.345 sistemas de dessalinização nos nove estados do Nordeste e em Minas Gerais. Demos reforço a esse programa, que já existia e estava parado. Nós reativamos esse programa e pretendemos ampliar o seu alcance. E o IBGE divulgou hoje que a prévia da inflação oficial é a menor para o mês de março desde 2009. O índice teve variação de 0,15%, taxa abaixo da registrada em fevereiro, que foi de 0,54%. Desde 2009, quando o índice foi de 0,11%, não havia registro de resultado menor para meses de março. Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto